E pra você que pensou que eu tinha a vida inteira O meu estoque acabou e nem é sexta-feira não Mas renovei e comecei de novo Meu estilo é velho Bora! Apenas! Work, bitch! Fantasia? Hoje o mundo vai ganhar apetite E eu quando estou de noite eu fico só ouvindo fomeira da cara Vem chegando atrasado, vem a hora que está filmando Valeu! Chega com uma vergonha e cheguei até você agora That's part of life, that's how we go You know I always go to what you want And the way you want it to flow Fala o que você quer de mim Deixa eu viver assim Seri quem eu quero ser sem ter que parecer Vários falam mal de mim Se eu tivesse no mainstream Falarei o dobro então foda-se deixa vir Se eu to no som, meus mano tem o dom De coça pros comédie queimando aquele marrom Faço meu biribom, que eu aprendi no tom Ouvindo o black horror e meu turbo de bantão Foram da asa pra quem quer voar E essa chama não vai se apagar, não Vai ser assim agora segura o meu estilo insaciado A produção rala, aqui não vai trabalhar bastante Não faz só serviço técnico não Quero enxergar de cima toda essa confusão E se não é pra ser melhor Seja o mais apetite que eu não vim pisar na terra pra passar assim Não, eu quero o mundo, eu quero um milhão Quero andar regado no fumo e na grana com os irmão Se tem alguém que pode, você pode também Deus te deu a vida pra chegar bem mais além Vamo aí no Palpenas, show hoje lá Federal Fantasy, festa foda da hora Mais de 10 mil pessoas no bagulho Isso é foda, vai rolar um funk lá também Vai rolar bagode Será uma festa doida aí, vamo ver como é que vai ser o bagulho Vamo nessa Vamo pra malhar, malhar Vamo nem joar, vem assim ou não Não, 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 não Tu vai na terrathanis Ah, tá bom Tá,れて claro É, dá pra fazer Caralho Tô, tá, tô Vamo nessa Tô Vamo nesse Tô 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 Agora sem parar até o Fenas, hein? Parece um rachixe esse pé de moleque, mas... Bora pegar! Agora tem uma olhada que a longa vida que um dia com uma olhada. Seguir é na faixa, essa a esperança é a que você vem. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A moda. Deixa o fazendeiro cultivar. Sabe? É você que é o fazendeiro, Chira? Quarenta e seis, na verdade. Quarenta e seis? É pra uma pessoa só. É? Quarenta e seis é uma. É? É. . Bora barra? Pra chiu. Cadê o Jairão? Bora, bora pegar. Hoje é sexta-feira, dia de comer pastel. Hoje é sexta-feira. Jairão, qual o nome é Profecia? Profecia, arrasta. Isso. A mais gelada que tiver, a mais gelada. Essa é a parte boa. A parte boa da música. A parte boa da música foi essa. Dia de comer pastel. Toda sexta a gente comia pastel, velho. Bate forte o tambor? E o café da manhã. Como as bandas que promovem o uso de maconha se portam dentro da van? Se portam dentro da van. Como é que fumam? Como transportam? Machixe, maconha, depende da época. Tchanga. Drogas novas estão sendo usadas nas festas. Uma nova droga que causa canibalismo. Uma nova droga que permite ver mandá-la. Olha, André, é o helicóptero ali que você vai mandar. É open bar? É. Mentira que é open bar, velho. Ah, não. Nossa senhora, mano. Meu Deus, viu? Ah, não. Mano, olha o que é servir aqui, ó. É mentira que é open bar, pai. Olha esse lado aqui, ó. Salva ele, meu pai. Pra vocês verem, é uma tequilaria, ó. É a sua direita. Uuuuh! Come on, find a way. Get the weapon to fight. You got to leave it up and do your best with it. Praise the Almighty give you strength to be did. No man is an island better, no this to beat. So you learn, then you grow, then you get what you need. So we have to put hands together, I say. No reason to worry at all. So we have to put hands together and pray. Right on the mountain top. I see a money tell from above. To make you sing it along. A money tell from the Lord. To make you sing it along. ibtag.com Quem quer ter sucesso na missão corre atrás Falo pra você calo nas mãos não é demais Filho de Jaja não desisti, lembra é você quem decide Matando o dragão a minha espada é sagaz Do olho do furacão a gente escapa por trás Filho de Jaja não desisti, lembra é você quem decide A maior festa fantasia do Brasil, Federal Fantasia Pessoal e família, cidade de Verde Salto da casa, Venas, Federal Fantasia Vamos lá, vamos lá, vamos lá É porque é da vida mansa, quem conhece é que gosta Com fomismo vilão, vai chegando e se encosta Dá pra quem quiser ver, os culpados no problema Mas não vou mudar, nas ações do ação fazendo cena Tem dono da terra, tem que adorar no poder Sempre causando intriga quando passa pela rua E a vida desrespeitando uma mulher que nem é sua O homem me bebeu, deu, 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 deu Depois abriu o pico lá na frente do juiz E fala de João, vem na sala da manhã E tem a cozinha, o que a menina cia Bate com o palácio, vai sofrer lá no seu A cara do engraçado Eu tô plantando Eu tô plantando Cândido 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 Cândido